Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui já com os meus materiais sobre a mesa pra gente tá começando mais um passo a passo bacana. Hoje vai ser um passo a passo rápido, mas que vai ficar muito lindo e bom pra vender. Bom não, ótimo pra vender, porque quem que não gosta de uma caneta diferente, né? Hoje vamos fazer uma caneta com bonequinha, vai ser um modelinho diferente, tá? Então vamos lá para o passo a passo. Vamos lá, gente. Vamos precisar de uma caneta, tá? Vamos fazer uma marcação nela, aqui é onde vai a tampa. Vocês vêm com a tesoura e fazem assim, só pra fazer uma marcação. Pra gente saber que a gente vai começar a enrolar a fita daqui pra cima, tá? Então aqui eu estou usando uma fita de cetim. Vou selar a ponta dela aqui e vou começar a passar cola quente e enrolar toda a fita sobre a caneta. Pessoal, pra quem tá chegando aí agora no meu canal, eu sou Jaqueline, tá? Meu canal é o Divina Providência Artes e Fuxico. Sejam todos bem-vindos. Quem já é inscrito no canal, estou muito feliz com todos vocês, viu? Todos vocês aí que deixam uma mensagem pra mim aí nos comentários, eu fico muito feliz. Pode deixar que eu respondo todo mundo, viu? E curte o vídeo, pessoal. Curte o vídeo, comente, compartilhe, faz pra aquela amiga, né, que tá precisando fazer alguma coisa pra distrair a cabeça. Ajude meu canal a crescer, conto muito com vocês. Eu estou acabando aqui de enrolar a fita, né, sobre a minha caneta. Vamos enrolar até aqui em cima, viu? Pra tampar tudo aqui, ó. É um passapasso rapidinho, muito fácil de fazer, gastando poucos materiais. Tenho certeza que vocês têm esses materiais tudo aí em casa, né, que a gente vai usar aqui hoje. E olhem só como que ficou. Ficou assim. Vamos reservar nossa caneta e agora vamos, vou passar a medida pra vocês, né, vamos fazer aqui uma flor, tá? Aqui estou usando cinco círculos, tá? Cinco círculos. Deixa eu passar a medida pra vocês aqui. Pessoal, vai ser cinco círculos com nove centímetros e meio, tá? Então, cinco centímetros com nove e meio. Vamos fazer uma flor normal, ó. Dobra ao meio, dobro novamente, ficando assim. Vamos alinhavar essa volta toda e juntar as demais. Muito facinho de fazer. Gente, quem que não gosta de uma caneta toda decorada, né? Uma caneta diferente. Aí, pra vocês irem usar, né, no serviço de vocês. Usar na escola, as meninas, né, que gostam de levar pra escola. Vende super bem essas canetas, pessoal. Podem fazer aí, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E vocês podem aproveitar os retalhos, né, que vocês têm em casa. Pra fazer essa flor aqui. Tá prontinha aqui a minha florzinha. Na verdade, quase pronta, né? Olha, uni todas as pétalas aqui. Vamos precisar também, já trouxe até pronto aqui pra adiantar o vídeo. Cinco círculos, tá? Cinco círculos com nove centímetros e meio. Vocês vão fazer igual a gente fez aqui. Cortar os círculos, tá? Alinhavar e juntar todas as folhinhas. Viu? Aí, depois de prontinho, vamos colar aqui uma sobre a outra. Gente, esse modelinho aqui dessa caneta, eu vi lá no canal da Li. As fofurinhas da Li. Ela fez uma ponteira, se não me engano, acho que foi um lápis que ela fez uma ponteira de florzinha. E eu achei muito fofo. E resolvi trazer aqui pro canal. Aí, mudei aqui o projeto um pouquinho, tá? Mudei ele. E vou trazer pra vocês. Vocês vão ver. Vocês vão amar o resultado. Ó, vamos reservar, né? Já colei aqui. Vamos precisar aí, vocês vão cortar no americano cru, um círculo. Tá? Pra fazer esse círculo, eu usei como medida essa tampa aqui de maionese, tá? Aí, vocês cortem aí a medida dessa tampa. Um círculo alinhava e enche com plumante. Aqui, já desenhei até o rostinho. Olhem só como ficou. Quem quiser fazer rostinho diferente também, viu? Vamos colar aqui. Esse é o miolinho da nossa florzinha. Vai ficar muito fofa essa ponteirinha, gente. Vocês segurem aí bem pra essa cola secar, tá? Vai ficar muito fofa. Pessoal, e olhem tanto que já tá bonita a nossa flor. Olha que lindeza. Pra incrementar mais aqui, no rostinho da nossa bonequinha, eu trouxe aqui. Vamos colocar um cabelinho nela, tá? Vocês vão daí, vão pegar a lã. Em torno de quatro dedos, vocês vão enrolar dez vezes, tá? Aí, vocês tiram, amarra no meio, viu? Aqui amarrei. E fiz umas marinhas chiquinhas aqui na lateral, ó. Amarrei aqui no meio e nas duas pontas, tá? Ficando assim. Quem quiser fazer outro cabelinho também, fique à vontade, meninas. São apenas ideias que eu trago aqui pra vocês. E eu gosto que vocês inventam aí modas, que eu tenho certeza que vocês fazem muito mais bonito. Gente, não esquece de me marcar no Instagram quando vocês fizerem, tá? Eu gosto de ver o artesanato de vocês, que vocês fazem. Eu fico tão feliz. Me marca lá, ateliê Divina Providência. Fala pra vocês. Me acompanhou aqui no YouTube, né? Me viu fazendo aqui, gostou, fez também. Nossa, eu fico muito feliz quando eu recebo fotinha dos artesanatos que vocês fizeram comigo. Vamos passar aqui um blanche aqui no rostinho da nossa bonequinha. Olha que fofura tá ficando essa boneca flor, né? Olhem, gente. Que coisinha mais meiga. Agora vamos vir aqui com a caneta, né? A gente vai colar aqui nesse meio aqui certinho, ó. Tá vendo, ó? Vamos colar aqui. Vamos ver aqui primeiro, colocar a caneta pra gente ver como vai ficar. Aí vocês vêm com a cola quente. Pode passar uma quantidade boa, viu? Pra segurar bem. Aí vocês olhem aqui se tá certinho, se não tá torto, viu? Aqui, ó. Vocês olhem aqui. Essa caneta ficou no meio certinho aqui das folhas, né, ó. Viu? Tem que ficar nesse meio certinho. Se não tiver, vocês arrumem antes dessa cola secar. Aí segurem aí bem. Cortei um pedacinho de feltro, tá? Não tem tamanho certo. Cortei aqui no olho. A gente vai fazer um acabamento aqui atrás, ó. Pra vocês verem aí o tamanho que fica legal aí. Vocês cortem aí o tamanho, né? Coloquem aqui e vê se dá pra tampar aqui pra ficar um acabamento bonito, viu? Aqui ficou parecendo uma linha. Aí eu venho aqui, celuela. Pra não ficar parecendo nada. Olhem só como fica atrás. Vai ficar assim. Fica muito linda, gente. Agora vamos colar aqui um lacinho aqui na cabecinha dela. E já tá praticamente finalizada a nossa caneta. Vou colocar só um lacinho aqui pra deixar ela mais bonita. Colocar aqui. E olhem só, gente, como que ficou. Olha que coisinha fofa. Pra vocês fazerem aí, pra vender, pra presentear. Olha que lindeza. Olha aí pra vocês escreverem, ó. Fica muito bonita, né? E fica tudo bem acabadinho. Gastando poucos materiais, vocês fazem uma linda caneta. Aqui, gente, ó. Vou contar um segredo pra vocês. Essa caneta aqui que eu estou usando é a Big, tá? Eu acho que todas tem jeito. Vamos supor, ah... Mas depois, na hora que a caneta acabar a tinta, aí eu perco a caneta, perco a ponteira. Não, a ponteira é fixa, né? Ela tá coladinha aqui. A gente colou. Mas vocês podem comprar outra caneta Big, né? E trocar somente o refil. Aí vocês tiram esse refil aqui, ó. E colocam o novo. Aí vocês não perdem a caneta, não perdem a ponteira, né? Fica aí a dica pra vocês. E olhem só. Me conte aí nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de caneta. Se vocês vão fazer, viu? Se inscreva no canal. Curte, comente, compartilhe meus vídeos. Conto muito com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!